Voltamos! E agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 0,25 centavos. Isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Porque você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de janeiro, o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Small Tech. Basta você continuar enviando sua foto super criativa para o WhatsApp 994-811-1419. Além de você participar do sorteio de um kit Sazon toda semana, no final do mês, você pode ser o ganhador deste lindo fogão Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Obrigado, Marcinha. 12 horas e 19 minutos. Vamos acompanhar informações sobre a apreensão de mais de 100 mil carteiras de cigarro contrabandeado do Paraguai. A carga estava na zona norte da capital e foi interceptada pela polícia. Solta a reportagem aí, Cristiano. Foi preciso um caminhão da polícia civil para transportar a mercadoria. Ela estava escondida em uma casa alugada pelos suspeitos no Nossa Senhora de Fátima II, zona norte da capital. A polícia chegou até o local depois de abordar a dupla em um veículo em situação suspeita no bairro. A equipe da DRFV resolveu abordar e lá encontramos vários pacotes de cigarros, o que nos chamou a atenção. Entrevistamos as duas pessoas que estavam no veículo separadamente. Havia muita contradição, estavam nervosos. Até que um deles resolveu confessar que havia muito mais cigarros na casa onde eles haviam alugado aqui em Manaus. Segundo a polícia, mais de 100 mil carteiras de cigarros estavam distribuídas em 200 fardos, tudo sem documentação e vindas do Paraguai. A mercadoria foi avaliada em 500 mil reais. Eles informaram que são comerciantes e que resolveram fazer, atender um pedido de um comerciante de Porto Velho, cujo nome vai ser investigado agora ao longo do inquérito. E aí informaram que trouxeram essa carga, foi embarcada em Porto Velho para ser comercializada aqui em Manaus. Irã Cunha, de 24 anos, é natural do Acre e Jeová Costa, de 39, da Bahia. Os dois foram encaminhados à sede da Polícia Federal e vão responder pelo crime de contrabando. Veja só que situação, pessoal, acho que contrabando não é crime, mas é crime sim. A prova disso é que os dois acabaram detidos. 12 horas e 21 minutos, está chegando ao Marcelo Asmar, mais uma dica para você na tela do agora. Conferir, é claro. Marcinha sempre trazendo para a gente aí todos os detalhes, todas as dicas. Vamos ver. Já está mais do que comprovado que ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Amaral é contigo. Doze horas, vinte e dois minutos. Aliás, vinte e dois é o canal da TV em Tempo em Parintins. Daqui a pouco tem agora Parintins com o Tadeu de Souza, toda a equipe trazendo os detalhes da escolha da Rainha Carnailha. Não é brincadeira não, viu, Tadeu? Eu estava acompanhando aqui pelos bastidores e pelas redes sociais. O evento foi um verdadeiro sucesso. No comando do Tadeu de Souza ou agora Parintins, você que está ligado com a gente na ilha, obrigado pela audiência. Intervalo, já já a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já!